Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais uma lição das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Estamos estudando, neste quarto e último trimestre de 2018, a lição que tem como tema As Parábolas de Jesus. Hoje vamos estudar a lição de número 9, que é uma lição extraordinária. Domingo passado estudamos a lição de número 8, com o tema Encontrando o Nosso Próximo. Estudamos a Parábola do Bom Samaritano e tiramos grandes lições para aplicação em nossas vidas no dia a dia. E hoje vamos estudar uma lição maravilhosa que vai nos ensinar acerca da obediência. Vamos hoje estudar a parábola dos dois filhos, aqueles dois filhos que o pai tinha uma vinha e chama o primeiro e pede para ele trabalhar na sua vinha. E ele se recusa, mas depois se arrepende e vai. Já o segundo filho, ele promete que vai trabalhar na vinha, mas ele não obedece. Então hoje nós vamos estudar essa parábola e tirar grandes lições para aplicação nas nossas vidas pessoais. Se você é novo aqui no canal, o meu primeiro pedido é, clica no botão vermelho que está por baixo, aqui no cantinho esquerdo, e se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho também para você receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova aula aqui no canal, compartilhando a bíblia, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Com isso, o nosso canal continua crescendo e você não perde nenhum conteúdo que for publicado aqui no canal. Então deixa o seu joinha. Muitas pessoas assistem a nossa aula e depois acabam esquecendo de dar o joinha. Então eu gostaria de te pedir, se possível, clica no botão de dar um joinha aí, para que assim o YouTube possa dar uma exposição maior aos nossos vídeos. Porque quando as pessoas comentam e dão um joinha, compartilham os nossos vídeos, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante. Com isso, expõe ele para mais pessoas e o canal cresce cada dia a mais. Então eu peço esse favor para você, que dê um joinha, deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo, de qual estado, de qual cidade e a denominação que você frequenta. E também você pode deixar abaixo nos comentários o seu ponto de vista, o seu aprendizado, dizendo o que você acha dessa lição que você aprendeu, que você entendeu. Eu também aprendo com vocês, se vocês deixarem comentário aqui, eu vou ler cada comentário. E eu tiro também ideias para levar para a minha sala de aula. Então é um ajudando o outro. Então vamos lá, vamos entrar nesta lição. Uma lição maravilhosa. O tema dessa lição, do dia 2 de dezembro de 2018, é O perigo da indiferença espiritual. O texto áureo diz Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Verdade prática. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Então essa é a verdade prática. Vamos agora para os três objetivos da nossa lição. Todas as nossas lições trazem três objetivos. O primeiro objetivo é interpretar a parábola dos dois filhos. O segundo objetivo é alertar para os perigos, para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. Que é aquele famoso discurso que você prega, mas você não faz. E ainda diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E o terceiro é incentivar a prática da obediência. Então vamos estudar aqui uma lição riquíssima, como de costume. E vamos para a introdução. Na lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos. Ela está registrada em Mateus 21, do versículo 28 ao 32. Uma das curiosidades desta parábola é que ela ocorre apenas em Mateus. Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer a vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino. Conforme aprenderemos, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Então essa introdução é muito bem clara, ela já deixa aqui, é explícito que o que Deus requer de cada um de nós são palavras acompanhadas de ações, de atitudes. Muitas pessoas falam muito e até falam bem, são iguais os políticos. Quando chega o tempo de política, são muitas promessas, mas depois que eles são eleitos, eles se esquecem de tudo o que prometeram e eles não fazem nem 10% do que prometeram. Da mesma forma, muitos cristãos têm se comportado hoje, nos dias em que estamos vivendo. Lógico que isso sempre existiu e vamos provar aqui analisando textos, desde lá o êxodo. Então isso é algo que já acontece há milhares de anos. As pessoas costumam falar na empolgação, na hora da emoção. E quando eu estava meditando nessa lição, eu escrevi até uma frase para compartilhar com vocês acerca da emoção. E na verdade é um conselho, uma recomendação muito importante que cada um de nós temos que observar e sempre, em todo momento, termos cuidado com aquilo que iremos falar. Principalmente em tomar decisões importantes na hora da emoção. Olha só que coisa extraordinária, foi uma frase que me veio à mente e eu registrei para compartilhar com vocês. Nunca tome uma decisão baseada na emoção. Porque quando a emoção passa, a responsabilidade permanece. E isso nós vamos entrar a fundo agora, a partir desse primeiro tópico que diz o seguinte, interpretando a parábola dos dois filhos, ou seja, dos dois filhos. Eu falei do filho pródigo porque essa parábola dos dois filhos tem um contraste com a parábola do filho pródigo. E vamos entender aqui nessa lição porque essa parábola tem um contraste com a parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui o primeiro tópico. O contexto da parábola. A parábola traz a cena, um proprietário, em busca de trabalhadores para sua vinha, que desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos. Essa pequena porção bíblica que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a se realizar. Sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos dois filhos ao pedido do pai. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz. Ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não o faz. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nesta parábola, representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Romanos 10, 21. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e os pecadores, que, por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Vamos ler aqui, Romanos 10, 21. Em seguida, nós vamos ler lá no livro de Êxodo. Romanos 10, 21 diz o seguinte. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, olha só, são as palavras do próprio Deus se referindo a Israel, dizendo que todos os dias estendeu as mãos para Israel. Um povo contradizente e um povo que, em todo momento, entrava em contradição com as suas próprias palavras. Nós observamos aqui, nesta parábola dos dois filhos, que o primeiro, ele se nega. Ele diz, meu pai, eu não irei. Só que, mais tarde, ele se arrepende. E ele, agora, ele segue para trabalhar na vinha. Já o segundo filho, automaticamente, ele responde quem irá trabalhar, mas ele não pisa os pés lá na vinha. Aqui no livro de Êxodo, Êxodo no capítulo 19, do versículo 3 em diante, preste muita atenção nessas palavras. Olha só que coisa interessante. Através desses e outros versículos, nós vamos compreender o significado e a interpretação desta parábola. Êxodo 19, do versículo 3 em diante. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e o expôs diante deles, todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então veja aqui que o povo se compromete, o povo se prontifica a obedecer a tudo quanto o Senhor falou por intermédio da boca de Moisés. Ainda em Êxodo, capítulo 24, versículo 7, olha só o que o povo torna a falar novamente. E tomou o livro do conserto, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então o povo de Israel se comprometeram, eles aqui dão a palavra dele, que tudo quanto o Senhor ordenou, eles iriam cumprir. Agora vamos para o livro do profeta Isaías. Ainda no seu capítulo de número 5. Do versículo 3 em diante diz. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela saça e espinheiro. E as nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis que opressão, justiça e eis que clamou. Então, nós vemos aqui, nesses versículos. Primeiro, no livro de Êxodo, nós vemos Israel tomando a mesma posição do segundo filho. Se comprometendo a obedecer a vontade do pai. Porque Israel para Deus, Israel é como um filho para Deus. Da mesma forma que aquele segundo filho, ele deu a palavra. Ele disse que iria trabalhar na vinha. Da mesma forma que Israel se comprometeu a guardar a lei do Senhor. A observar, a colocar em prática. E eu gostaria de ler com você. Algo que eu separei aqui. Que é referente ao que foi lido em Êxodo 19 e Êxodo 24, 7. Olha só. Isso pode ser comparado a um homem que tinha um campo e desejava confiá-lo, avazá-los. Chamando o primeiro deles, ele perguntou. Tu cuidas deste campo para mim? Ele respondeu. Não tenho força. O trabalho é pesado demais para mim. Da mesma forma, o segundo, o terceiro e o quarto declinaram em assumir a tarefa. Ele chamou o quinto e lhe perguntou. Tu aceitas cuidar deste campo para mim? E este respondeu. Sim. Na condição que tu a cultives, a resposta novamente foi sim. Mas tão logo ele tomou posse do campo, nada fez. Com quem o rei ficou zangado? Com aqueles que declararam, não podemos assumir o campo. Ou com aquele que assumiu a tarefa, mas deixou o campo na mesma situação. Certamente, com aquele que se comprometeu a cultivá-lo e nada fez. Olha só agora. De maneira semelhante, quando Deus se revelou no Sinai, não havia nação em cuja porta ele já não houvesse batido. Mas nenhuma delas aceitou assumir o compromisso. Porém, assim que ele se chegou a Israel, o povo exclamou. O que está escrito lá em Êxodo 24, 7. Olha só o que foi que o povo exclamou. Tudo o que o Senhor disser, assim faremos e obedeceremos. Mas, na prática, foi totalmente ao contrário. Você observou, nesse trecho que eu acabei de ler com você, que não houve portas de nações a qual Deus não tivesse batido, perguntando se eles queriam assumir essa responsabilidade de guardar e praticar a Torá. Mas todas as nações, elas se negaram. Elas fecharam a porta para Deus. Mas Israel se prontificou e disse, tudo quanto o Senhor desejar e pedir, nós faremos. Nós iremos obedecer as suas ordenanças. Só que, na prática, foi totalmente diferente. Vimos lá em Isaías. E também, olha só. Vamos para Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Versículo de número 31. Olha só. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Tem outro texto que é semelhante a esse, que está lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Olha só o que está escrito. Esses versículos você anota para você levar para a sua classe. 29 e 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo que se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Então, você percebe a semelhança da atitude daquele segundo filho? Com a boca ele honrou o pai, mas com o coração ele desobedeceu. Já o primeiro filho, ele foi sincero, e ele disse, meu pai, não quero. Olha só, algo que eu quero chamar a sua atenção. O texto, aqui diz o seguinte, vamos para o texto, o texto bíblico. Aqui na lição, o texto diz assim. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. O que é que eu aprendo com isso? Quando o filho diz, ele diz, não quero, ele diz, não quero, mas depois arrependendo-se foi. O não quero, ele está dando uma resposta negativa ao pai. Não quero, eu, no meu ponto de vista, entendo como diferente de não vou. Por quê? Porque muitas vezes você não quer algo, mas você faz. Muitas vezes você não quer ir a tal lugar, mas você vai. Agora, quando você diz, não vou, é diferente de não quero. Você diz, não quero, mas você acaba indo. E foi o que aconteceu com esse filho. De imediato, ele agiu de forma errônea para com o pai. Por quê? Porque ele, como um filho, ele não poderia negar um pedido do seu pai. Mas ele disse, não quero. Então, aqui fica, a palavra, ela fica no ar, em cima do muro. Porque ele não disse, meu pai, eu não vou. Ele apenas disse, não quero. Mas, em seguida, ele, arrependendo-se, vai e obedece a voz do pai. O segundo, ele disse, eu vou. Olha só a resposta do segundo. Eu vou, senhor. E não foi. Ainda chamou de senhor, mas ele não obedeceu. O que é que eu aprendo com isso? Primeiro, o arrependimento produz a justificação e alegra o coração do pai. Quando um pecador, ele se arrepende dos seus erros, ele alcança a justificação. Por quê? Porque é Cristo quem nos justifica. E, através da justificação, que é que ele também recebe, olha só, o arrependimento produz a justificação e alegra o coração do pai. O que é que o pai faz? Libera o perdão. Ele perdoa os nossos pecados. A partir do momento que nos arrependemos. O que é que a Bíblia diz? Os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Aqueles que se arrependem de verdade, o que é que ele faz? Ele tem uma mudança de atitude. Ele tem uma mudança de mentalidade. Eu aprendi com o meu pastor que ele sempre dizia o seguinte, mente renovada, vida transformada. A partir do momento que você se arrepende de verdade, você passa a ter uma mudança de mentalidade. Ou seja, você passa a abandonar as velhas práticas do pecado e começa a andar em novidade de vida. Você começa agora a buscar, a obedecer a palavra de Deus. Então, anota isso aí para você levar para a sua sala. Que o arrependimento do primeiro filho produziu a justificação e alegrou o coração do seu pai. Mas, o que é que eu aprendo com a atitude do segundo filho? Eu também anotei aqui para você levar para a sua classe. Nunca tente enganar ao pai honrando apenas com palavras, com os lábios. Porque o pai conhece os desejos do seu coração. Então, aquele filho, ele disse ao pai que iria. Mas, existe a possibilidade daquele filho já ter feito isso outras vezes. Meu pai, eu vou. E não pisava os pés lá. Lógico que isso aqui não é um fato real. Isso aqui não foi uma história verídica que aconteceu. Se trata de uma parábola. Um exemplo. Uma ilustração. Mas, o que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dando uma lição. Para quem? Para os mestres de Israel. Os doutores da lei. Os escribas. Por quê? Porque eles conheciam a Torá. Eles tiveram a oportunidade de ouvir João Batista pregar sobre o arrependimento. E eles não deram o ouvido. Quando nós vamos para o texto anterior a essa parábola. Nós entendemos porque Jesus contou essa parábola. Antes desta parábola. Está a narrativa acerca da questão do batismo de João Batista. Eles foram questionar a Jesus com qual autoridade Jesus fazia os sinais. Ele ensinava daquela forma. De onde vinha a sua autoridade. E Jesus disse. Eu direi de onde vem a minha autoridade. Depois que você me responder essa pergunta. E aí Jesus pergunta a ele. De onde vinha o batismo de João. A autoridade do batismo de João. Era dos céus ou dos homens? Olha só. E chegando ao templo. Acercaram-se dele. E estando já ensinando. Olha só. Os príncipes dos sacerdotes. E os anciãos do povo. Dizendo. Com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João. Donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo. Se dissermos do céu. Ele nos dirá. Então. Por que não cresce? Aqui eles trazem condenação sobre si. Porque eles estão cientes. Que eles não creram no batismo de João. E eles sabiam. Eles sabiam. Que o batismo de João. Era baseado em uma autoridade dos céus. Então eles arrazoavam. E o versículo 26 diz. E se dissermos dos homens. Tememos o povo. Porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram. Não sabemos. Eles agora. Cometem mais um erro. Que é mentir. Eles sabiam. Mas eles. Calcularam. As consequências. Se eles dissessem. Que a autoridade do batismo de João. Era dos céus. Jesus iria pegar ele em suas próprias palavras. E dizer. Então. Por que vocês não cresces? E eles arrazoaram. E disseram. Se dissermos dos homens. Tememos que o povo nos apedreje. Porque o povo tinha João como profeta. E respondendo a Jesus. E respondendo a Jesus. Disseram. Não sabemos. Ele disse. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. E aí. Ele entra. Na parábola. Dos dois filhos. E ele conclui essa parábola. Dizendo o seguinte. Porque João veio a vós. No caminho de justiça. E não crestes. Mas os publicanos. E as meretrizes. Os creram. Vós porém. Vendo isso. Nem depois. Vós arrependestes. Para o crer. Então. Essa é a diferença. Do povo de Israel. Da sua liderança. A sua liderança. Os religiosos. Os doutores da lei. Que eram os. Encarregados. De interpretar a lei. Para o povo. Que sobrecarregava o povo. Com um fardo pesado. Que o povo mal podia carregar. Não podia. Podiam carregar. E eles nem sequer ajudavam com um dedo. Aliviar a carga do povo. Mas aproveitavam-se das brechas. Que a lei tinha. Para que eles mesmo. Não. Colocasse a mão. Nem o dedo daquele fardo. Que ele colocava. Sobre o ombro. Do. Das pessoas. Por isso que Jesus. Ele batia forte. Batia. Pesado. Contra essas. Essas lideranças. Religiosas. Que. Falavam muito. E faziam pouco. Mas será que nos dias de hoje. Que vivemos. Será que existem. Homens. Líderes. Semelhante a esses doutores da lei. A esses mestres. A esses príncipes. Dos sacerdotes. Que exigiam muito do povo. Mas eles mesmo. Não faziam nada. Será que hoje. Existem pessoas assim. Que pregam muito. Que pregam bonito. Belos sermões. Mas que. Quando descem do povo. Eles. Eles não praticam nada. Daquilo que eles ministraram. Será que existem. Será que hoje em dia. Existe esse tipo de pessoa. Em nossas igrejas. Que pregam bem. Mas não vivem. Não praticam nada. Do que pregam. Ou será que isso. Ficou somente lá. No tempo de Jesus. O que essas pessoas. Estão buscando. A frente da obra. Apenas posição. Apenas status. Elogios. Como. Como. Como esses homens. Gostavam das saudações. Nas praças. Dos primeiros assentos. Nas sinagogas. Elogios. E saudações. Será que é isso. Que eles estão buscando. Hoje em dia. Será que eles. Mesmo. Conhecendo a palavra. Eles. Se recusam. A obedecer. Para que. Os seus luxos. E as suas mordomias. Elas. Não sejam retirados. De si. É isso. Que está acontecendo. Que continua acontecendo. Nos nossos dias. Pessoas que conhecem. E conhecem muito bem. As escrituras. Como aquele doutor da lei. Que interrogou a Jesus. Mestre. O que farei. Para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta a ele. O que está escrito na lei. E como leis. Ou seja. Como você entende. Como você interpreta. E ele cita. Os dois grandes mandamentos. Amarados. O Senhor teu Deus. Acima de todas as coisas. De todo o teu coração. E o segundo. Semelhante a esse. Amarás o teu próximo. Como a ti mesmo. E Jesus diz. Que ele não estava longe. Do reino dos céus. Faz isso. E viverás. Faça isso. E viverás. São pessoas conhecedoras. Mas que não tem. Mais. O desejo. De obedecer. São pessoas que ensinam. Faça isso. Ande por este caminho. Mas eles andam por caminhos. Totalmente diferente. E quando nós vamos analisar os seus sermões. E analisar a sua vida. Nós vemos uma grande diferença. São hipócritas. São fariseus. Homens que pregam. Mas não vivem o que pregam. E esses homens. Eles um dia terão um encontro com o Senhor. Porque aquele que nesta vida. Quer honrar a Deus somente de palavras. Mas não honra de atitude. Com o seu coração. Um dia. Quando você. Partir desta terra. Ou quando Jesus voltar. Para arrebatar o seu povo. Pode ter certeza de uma coisa. que aquilo que você está vivendo. Que aquilo que você está vivendo e fazendo hoje aqui. Vai determinar aonde você irá passar a sua eternidade. E para finalizar esta lição. Ouça bem isso que eu vou dizer agora. Olha só. Se aprendermos as palavras da Torá. E não as cumprimos. O nosso castigo será mais severo do que daqueles que nunca as conheceram. É como o caso do rei que tinha uma horta. Que confiou a dois trabalhadores. Um deles plantou árvores. E as cortou. E o outro. Nem plantou. Nem cortou nada. Com qual dos dois. Considerai que o rei se irou. Certamente com aquele que plantou as árvores. E as cortou. De modo semelhante. Todo aquele que aprende as palavras da Torá. E não as cumpre. Tem um castigo mais severo que a pessoa que nem chegou a conhecê-la. E eu finalizo esta lição. Trazendo mais uma observação muito interessante. É acerca destes dois filhos. O autor da lição ele deixa muito bem claro. Que o primeiro filho que disse que não ia. Mas se arrependeu e foi. Os dois filhos. Que se apresentam diante do pai. O primeiro filho ele diz que não iria. Mas ele se arrepende e vai. Esse filho representa quem? Representa os publicanos. As meretrizes. E os pecadores. Esses três grupos irmãos. Nesses três grupos quando fala. Publicanos. Pecadores. Pecadores e meretrizes. Nós podemos encaixar judeus. Nós podemos encaixar também gentios. Por quê? Porque Mateus ele era o quê? Mateus ele era publicano. E ao mesmo tempo ele era o quê? Ele era judeu. Então a classe de pecadores representam também os gentios. Aqueles que a princípio rejeitaram a lei de Deus. Que lei? A lei natural. Olha só. A partir da época de Jerônimo. A igreja passou a alegorizar os dois filhos como sendo. Os gentios que rejeitaram a lei natural. Mas posteriormente obedeceram a Cristo. E o segundo. E os judeus que prometeram obediência. Mas não cumpriram com a sua palavra. Jerônimo também aceitava uma leitura direta. Na qual a referência ocorre aos pecadores. Que aceitaram a mensagem de Jesus. E as pessoas de comportamento farisaico. Que a rejeitaram. E quando eu dizia que esta parábola. Ela tem uma grande semelhança com a do filho pródigo. Quando eu falava no começo. Pelo seguinte. Olha só. A parábola. Abre com um homem que tem. Dois filhos. Desde o início. Desde o início. A história indica a relação. Do pai com os filhos. O pai representa Deus. O filho pródigo representa. Os perdidos. Particularmente. Os publicanos. E pecadores. E meretrizes. E o filho mais velho. Representa os hipócritas. Como os fariseus. Os doutores da lei. E as pessoas. Na igreja. Sem fé. Que negam a Cristo. É por isso que. A parábola do filho pródigo. Ela se identifica. Tem um contraste com esta parábola. Por quê? Porque. Um filho representa quem? Um filho representa. Um dos filhos representa. Os pecadores. Arrependidos. Que se convertem. E o outro filho representa. A classe hipócrita. Dos religiosos. Os mestres. Os doutores da lei de Israel. Que conheciam a palavra. Mas não praticavam. Que honrava a Deus com os lábios. Mas o coração estava distante do Senhor. Então. Em nossas igrejas. Hoje em dia. Existe isso também. Muitas pessoas. Que honram. Com os lábios. Mas o coração está distante. Muitas pessoas. Que fazem as coisas. Com o intuito. Apenas de serem vistas. E elogiadas. Mas não fazem com amor. E Deus. Não aceita esse tipo de sacrifício. Que é considerado como sacrifício. De tolos. Então. De tolos. Então o que é que aprendemos aqui. Nessa lição de hoje. Que é melhor você obedecer. Você trilhar o caminho da obediência. Você ser fiel ao seu pai. Que é o seu Deus. E você se arrepender. Nós vemos aqui. Arrependimento. E obediência. O centro. Desta parábola. Está baseado. No arrependimento. E na obediência. Que gera. A justificação. E alegra. Ao coração. Do pai. Espero que você tenha gostado. Dessa lição. Se inscreva aqui no canal. Se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha. O comentário. Compartilhe esse vídeo. Nos grupos. Que você participa. De WhatsApp. Nas suas redes sociais. Para ajudar no crescimento do canal. O canal. Já passa de seis mil inscritos. Para a glória de Deus. E você faz parte desse crescimento. Eu quero agradecer a você. Que está aqui. Assistindo as nossas aulas. Toda semana. Que tem curtido. Que tem comentado. Que tem compartilhado. Os nossos vídeos. Tem ajudado no crescimento. Dentro desse canal. E eu só tenho a agradecer. Que Deus em Cristo. Continue abençoando a sua vida. Seu ministério. A sua dedicação. E continue. Sempre aqui conosco. Acompanhando o nosso trabalho. E nos dando essa força. Curtindo. Comentando. Compartilhando. E o nome do Senhor. Continua sendo glorificado. E isso nos dá. Uma motivação a mais. Para continuarmos. Exercendo esse trabalho. Tão maravilhoso. Que é. Comentarmos. As lições bíblicas. E isso é. É fantástico. Porque nós aprendemos bastante. Porque temos que nos dedicar. Cada dia mais. A buscar conhecimento. A meditar nas escrituras. E com isso. Vamos aprendendo. Muitas passagens. Que nós liamos. E nós não entendíamos. Mas quando nós passamos. A meditarmos. Com profundidade. Buscando referências. Em dicionários. Em comentários. Isso vai. Elevando o nosso nível de conhecimento. E o reino de Deus. Ele vai crescendo cada vez mais. Porque vamos ensinando. A palavra. E o que transforma. A vida. Do ser humano. É a palavra. E eu quero dizer para você. Meu querido aluno. Professor. Superintendente. De escola dominical. Que o mais importante. Mesmo. É a forma. Como você se dedica. A levar uma mensagem espiritual. Ainda que você não tenha. Um nível de conhecimento. Tão elevado. Que você não tenha acesso. A livros. E a muitos dicionários. Mas. Que você continue levando. A sua mensagem. Porque o mais importante. É. O seu testemunho. Não adianta você levar. Uma aula. Cheia de conhecimento. Você encantar. Os seus alunos. Mas. Quando você sai dali. A sua vida. Não condiz. Com aquilo que você ensinou. Então. Mais vale. Você ministrar. Uma aula. Simples. Mais carregada. De testemunho. De vivência. Do que. Você está jogando palavras. Da boca para fora. Que nem você mesmo. Acredita. No que você está. Ensinando. No que você está ministrando. Porque se você. Acreditasse. Você. Procurava. Mais. Obedecer. O caminho da. Obediência. Então. Tenha por certo isso. Que Deus te agrada mais. Dos humildes. Obedientes. Do que dos sábios. Sobervos. Então. Eu espero você aqui. Próxima semana. Com a aula de número 10. Para a glória de Deus. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.